Vamos ver agora o boletim das energias renováveis da responsabilidade da APREN, que nos indica como é que foi a produção de energias alternativas durante a última semana e vemos que todas as energias alternativas tiveram um bom comportamento, em particular aquelas que são baseadas na energia solar. Por exemplo, uma família típica portuguesa, com uma instalação padrão de painéis fotovoltaicos, poderá ter fornecido à rede durante a próxima semana passada energia suficiente para todos os seus consumos e mais de metade dos consumos do seu vizinho.